Sou homem de arranjo, cheio uma cabritinha e faço-me a mamar Os peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Os peitos da cabritinha, mamo a hora que eu quero, porque é a festa Eu gosto de mamar, os peitos da cabritinha, eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha, mamora, que eu quero por ti a cabritaninha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha, mamora, que eu quero por ti a cabritaninha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha, mamora, que eu quero por ti a cabritaninha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na canaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na canaia Hoje são duas experiências, dois são Dois são Hoje eu quero uma mulher para me amar Custa o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na canaia E se a casa cair... Um, dois, são Dois, são E, e... Boa noite meus amigos, está frita Vamos dançar, vamos começar já aqui a festa E a abrir, vamos embora Com a vida nova fui um dia passear E parei o carro mesmo à beirinha do mar Com o ar da praia o desejo deu à costa E eu fiquei louco e ele de biquinho à mostra Mas de repente surgiu um guarda-costeiro Que logo disse que foi que eu pergunheste Eu levantei-me, entrou no banco traseiro E fiz-me tudo para lhe estragar a festa Oh Sr. Guarda, não leva mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh Sr. Guarda, vejam lá bem Nós somos dois, olha o ano que ele tem Oh Sr. Guarda, não leva mal Nós até estamos de casamento marcado Oh Sr. Guarda, vejam lá bem Vemos casar a bebida Vemos pessoal, vá lá Depois de ouvir-me e provar que era a verdade O Senhor guarda disse com autoridade Seja feliz, diz que para mim está tudo bem Eu fiz o mesmo quando era novo também E assim ficámos ele e eu a tarde inteira Mas este caso não deixei de demorar Quando casarmos disse-lhe uma brincadeira Vai ser tão lindo recordar-nos esta história O Senhor guarda, não leva mal O que está mesmo não é só o tal e tal O Senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o anel que ela tem O Senhor guarda, não leva mal Nós até estamos de casamento marcado O Senhor guarda, veja lá bem Vemos casar a vida do mês que vem O Senhor guarda, veja lá bem O Senhor guarda, veja lá bem Tu és tão linda, uma tentação Leva-se a loucura do meu pobre coração Pede um desejo que eu vou tentar Dá-te um desejo que eu vou tentar Toma, toma Dizem-te sou louco por te dar assim Não sou louco não Tu vais gostar de mim Vais gostar de mim E portanto te amar Vais provar o mel que eu tenho para te dar Toma, toma Toma, toma Eu gosto do que deu Toma, toma Se gostas do menino Toma, toma Eu até sou menino Toma, toma Se gostas do que deu Toma, toma Eu gosto do que deu Toma, toma Se gostas do bombom Toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Paiso no botinê Fintese Fantezinha E agora é a vez das palmas Muito obrigado Meus amigos, vamos chegando para aqui Está frio em todo lado, mas se dançarem Se calhar a coisa melhora, vamos lá Vamos divertir